Como é que eu faço pra criar identidade, conseguir seguidores fiéis, aumentar as vendas, me aproximar dos clientes, usar todo o potencial que as redes sociais têm pra oferecer? Eu não quero chover no molhado, mas é que a resposta pra mim é clara e cristalina. Vitrine online. Por que vitrine online? Porque eu vou pegar o meu produto, eu vou colocar a técnica de apresentação de produto, de vitrinismo, de visual merchandising, vou deixar ele muito mais interessante aos olhos do cliente e vou conseguir dar esse banho de loja, vou conseguir apresentar o produto pro cliente e fazer as vendas. E é isso que a gente mostra no nosso método. Por quê? Se eu tenho só lá um produto, ó, toma aqui, ó, pega aqui o meu produto e eu não encanto o cliente, eu não vou conseguir efetuar a venda. Mas a partir do momento que eu sei fazer do jeito certo, eu sigo pelo caminho correto, eu tenho o resultado. Então a vitrine online, ela vai conseguir expressar tudo o que você deseja nas redes sociais. E aí